Olá, nós vamos fazer agora o ovo poché, uma receita clássica da cozinha francesa e muito fácil. Eu tenho aqui o ovo, pode ser também o ovo caipira, o ovo de granja, eu vou quebrar aqui. E aí vou transferir esse ovo para um copo, que vai ficar mais fácil de fazer o ovo poché. Eu tenho aqui uma panela que tem água fervendo, vou adicionar um pouco de vinagre. E nesse momento, você vê que a fervura está em fogo médio, eu vou fazer um redemoinho aqui na panela com a água. É super importante fazer esse redemoinho, porque aí o ovo vai ficar concentrado no meio aqui da água e aí ele vai ficar bem bonito, bem certinho. Olha só, o redemoinho está formado e eu vou colocar o ovo aqui no meio. Depois de três minutos, está pronto o ovo poché. Bom, agora eu vou retirar o ovo poché daqui, muito cuidado, porque a gema, ela dá uma separada da clara. Você não pode deixar separar. E aí, você com a ajuda de uma escumadeira, você vai levantando aqui o ovo. É importante você drenar e transferir já para o prato que você vai servir. Bom, agora para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada de pimenta do reino. E se você quiser, para fazer o poché, você pode também colocar ele em água fria e você pode servir frio. Apure os sentidos e bom apetite! Tchau!